São Salvador, só o meio A gente vai tuer o santo do Morão dos Dionísios O prefeito Cascarim está de parabéns E o povo E o povo também Já tem uns aqui que ficou bom, né? A gente lembra que aqui ficava usado a peça Agora com a terra aí, ó, ficou alto A estrada ficou boa demais A peça e a estrada é para a poeira A poeira do... Aqui foi onde o... O Judáus mandou eu voltar a cacama Cheio de pizarra para não descarregar Ai, responsável Agora o cacaria foi no OBR Isso aqui não é um simples estrada, é um OBR É uma puxa sem com facilidade Não sabe se estrada se barroar Parabéns, prefeito Isso aqui é uma BR 10 metros de largura Os moradores, todos a leque, taxe Aqui era um... Todo ano cortava Agora tem uma BR aí de mais de 1 metro de altura Não corta mais Isso não é simplesmente o prefeito É uma autarquia Aqui um dia estava a cidade aqui Com as casas populares construídas As casas ainda estão cheias de casa Aqui mais outro aterro que o prefeito fez Presidente da Câmara, Valnei Gomes Entrando agora na comunidade de São Salvador E a estrada, um tapete Muito boa Quero dar os parabéns ao prefeito Fúlio Cacaria Agora atravessando aqui o campo Para a Rua Nova Onde nunca tinham botado uma pedra Agora está empissarrada Graças ao nosso prefeito Cacaria E atendendo a um pedido Do nosso presidente da Câmara, Valnei Gomes É verdade Temos que dar os parabéns ao prefeito também Ao presidente da Câmara, Valnei Gomes É muito ruim Isso aqui é a Rua Nova Vocês estão vendo aqui a Rua Nova Toda na pizarra Está um pausento disso na parecida Estamos continuando entrando no São Salvador Até o final É uma vendida É, então vai lá até o final Aqui nesse ponto Era um alagamento É, então vai lá até o final É, então vai lá até o final Obrigado.